E a hora de conferir a agenda dos candidatos ao governo do Acre. Marcos Alexandre do PT fez campanha no interior do estado. O candidato participou de uma caminhada pelas principais ruas do município de Capixaba. Marcos Alexandre conversou com eleitores e apresentou as propostas de governo. O encontro encerrou com um comício. Gladson Cameli, do Progressista, também visitou o interior. O candidato passou por Mâncio Lima e Rodrigues Alves. Nos comícios, prometeu a construção da ponte sobre o rio Juruá, interligando Rodrigues Alves a Cruzeiro do Sul. Em Porto Walter, Gladson Cameli participou de uma carreata. O coronel Ulisses Araújo, do PSL, pela manhã, fez campanha em Cruzeiro do Sul. À tarde, seguiu para Taraocá, onde esteve reunido com moradores e lideranças comunitárias. O candidato David Rao, do Avante, fez panfletagem no centro de Rio Branco. A assessoria da candidata Janaína Furtado, da rede Sustentabilidade, não informou a agenda. Intervalo no Gazeta e Manchete. A seguir, Cruzeiro do Sul já registra 12 casos de ranceníase apenas este ano. E um alerta, mais da metade dos municípios do Acre pode ficar sem repasse dos recursos federais. Detalhes depois do intervalo.